E hoje é dia de ir para Paris. Vamos lá só para assistir o jogo do PSG e tentar conhecer alguma coisa da cidade, porque vamos ficar só um dia. Chegamos em Paris. Está de pé da manhã. Vamos embora, meu Deus. E aí, andando em Paris. Está frio. Começou a amanhecer agora só, 8 horas da manhã. Quando a gente chegou aqui, umas 7 horas estava super escuro, parecia madrugada ainda. Chegamos no Arco do Triunfo. Por enquanto, a gente está conseguindo se virar bem com o inglês. Quer dizer, o Rodrigo, né, que eu não sei falar inglês, então eu só vou na dele. Mas está bem tranquilo, assim. Todo mundo falava que os franceses não falavam inglês, tipo, atendiam um álbum e falavam inglês, mas... Por enquanto não, a gente tomou um café, a cara do café foi bem legal. E agora a gente vai dar um rolê na cidade, porque só tem um dia para aproveitar Paris. E aí, é a torre Eiffel. A mulher que a gente está hospedado, falou tempo para pegar o metrô, só que a gente não quer fazer café. Parece ser pertinho. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Essa é a Praça da Concórdia, tem uma roda gigante enorme e um monumento aqui. Nossa, tá tendo sirene direto, acho que tá rolando uma treta aqui, porque tem policial pra caralho, tipo, armado até os dentes, tá foda. A torre, o lado de lá tem sol, tá difícil de fotografar e filmar. Mas tá muito linda a vista aqui. A gente tá tentando fazer tudo a pé, pra economizar um pouquinho mais. Então a gente andou da nossa hospedagem até o Arco do Triunfo e a gente tá indo no Louvre agora. Bem mal desenhado, mas tudo. Parte romântica de Paris, que todo mundo coloca o cadeado. E a galera trabalhando pra tirar o cadeado que todo mundo colocou. Olha a galera que namora e acha bonito, não pode botar cadeado aqui na ponte. Ah, falei que tu botou aqui. Paris é uma cidade ótima pra quem gosta de acordar tarde. Aqui tudo abre depois das 10 da manhã. Terça-feira não é um dia legal pra eu vir pra Paris. O Louvre está fechado. E muita coisa aqui também tá fechada terça-feira. Então, péssimo dia que a gente escolheu e só vai ver tudo por fora. Traz e a criatura tá de quê? Casaco e moletom. Chegamos. Oi, senhor corvo. Comendo um ratinho. Vocês estão preparados pra andar? É bem de boa fazer tudo a pé. Mas é tudo assim, ó. Caminha em 15 minutos, caminha em 20 minutos, caminha em 40 minutos. É uma pernadinha, mas dá pra fazer tudo a pé. O metrô, pelo que a gente viu no mapa, é bem fácil também. O ônibus também é bem fácil. Acho que é de boa se virar aqui. Agora a gente sentou de frente pra torre. Embaixo da torre, assim de baixo não fica muito boa a foto. Então é meio estranho. Pra entrar precisa passar por detector de metal, um monte de caralhado de coisa. Mas pra vir aqui de baixo é de graça. E pra subir tem uma fila enorme. E paga 17 euros. Não sei ainda se a gente vai subir. Como a gente não tá com sorte, indo visitar os lugares. Aquele gramado lindo na frente da torre Eiffel. Que está em reforma. Não podia sair de Paris sem comer o crepe. Eu peguei de Nutella. Bom. 4,50. Eu tenho que aprender a dizer não pras pessoas na rua. Cara, eu já gastei 20 euros só com pessoas que me enchem o saco. Eu não consigo dizer não. Eles dão aquelas artes que eles vendem na rua. Eu gastei 20 euros nisso. Pegou metrô agora pra ir no Parque dos Príncipes. E foi baratinho. A gente pegou 4. Olha o barulho. A gente pegou 4 tiquetizinhos e deu 7 euros. Chegamos no Parque dos Príncipes. O estádio do PSG. Quem diria eu gastar meu lindo dinheirinho com futebol. Mas né, pra quem gasta 20 euros ajudando os artistas de rua. Por que eu não vou gastar 30 pra ir ver um jogo, né? Agora sobre preços. Aqui em Paris. É mais caro que na Alemanha e na Itália. A gente pediu uma pizza. E tipo, na Itália a gente costuma pagar 7, 8 euros. Aqui a gente vai pagar 14. É um pouco caro. E sobre os franceses. Antes de vir pra cá eu sempre ouvi que eles são grossos. E que eles não atendem bem quem não fala francês. E mentira. Isso não é real. Pelo menos todos os lugares que a gente foi até agora. Eles atenderam a gente super bem. E tentam falar inglês. E quando eles não sabem falar inglês. Eles dão um jeito pra gente entender. Eu achei o povo bem simpático. Depois de muito sofrimento. Horas esperando e frio. Conseguimos entrar no estádio. Vamos assistir o jogo quase no céu. Tá ansioso? Vai ser legal. 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 Número 12 Thomas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL